Meta de vendas, meta de IPA, meta de ticket médio, um monte de metas. Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Existem algumas lojas com o objetivo de colocar foco, fazer com que a equipe lembre que precisa controlar uma série de indicadores, acaba colocando meta em vários indicadores. Ah, então o vendedor, a vendedora tem a meta de vendas do mês, aí tem a meta de IPA, a meta de ticket médio, a meta do valor da peça individual e assim por diante. E aí o que acontece? Já aconteceu muitas vezes, eu chego em lojas assim, e aí eu pergunto para alguém da equipe, como é que está a sua venda esse mês? Ah, estou bem, vendi bem e tal, estou com tanto de venda. E como é que está em termos da meta de comissão e tal? Não tenho a menor ideia. Como assim? Eu não sei, eu não consigo entender quanto que eu tenho ganho, porque eu não sei calcular minha comissão, porque é x por cento da meta, mas aí eu tenho também, não sei, uma variável aqui no ticket médio, e aí se meu PA for acima, não sei de quanto, para quem está familiarizado com o termo, peças por atendimento, itens na venda, o valor médio do item vendido, a gente divide o ticket médio pelo PA e tem o valor médio do item. Então são uma série de indicadores que a gente controla na loja, mas que se coloca isso tudo na meta, com percentuais, com variáveis que influenciam no cálculo das comissões da equipe, o que acaba acontecendo? Você vai conversar com o vendedor, com a vendedora na loja, e eles não têm a menor ideia de quanto que eles têm ganho, porque aquilo é tão complexo, o próprio gerente, às vezes você vai conversar com o gerente, como é que está aí a estrutura, como é que está as metas da equipe, o pessoal está conseguindo, você diz, rapaz, eu não sei, tem que olhar aqui, tem que pedir para o escritório mandar o mapa de indicadores, porque a coisa é complexa, porque tem a meta do ticket médio, mas aí tem também o valor médio da peça vendida, e aí tem a meta do PA, a meta por plano de pagamento, e assim por diante, ou seja, uma série de metas que fica uma colcha de retalhos tão complexa que não se consegue entender exatamente como compor aquilo rapidamente, pelo menos de maneira simplificada, de maneira fácil. E aí é que vem o meu questionamento. Ora, vem cá, a gente sabe que meta, premiação, comissão, acima de tudo, são grandes incentivos para a equipe de vendas. Então, veja bem, quando você tem alguém na equipe trabalhando em busca de uma meta, que não tem ideia se está batendo essa meta, especialmente quanto está ganhando com isso, se vai ser remunerado, não vai ser remunerado, porque a complexidade do cálculo desse objetivo, dessa meta é tão grande, que acaba se perdendo o controle, e aí vai tocando a vida. E quando você vai tocando a vida, porque não sabe exatamente como é que está em relação às suas metas, você não está buscando uma meta objetivamente. Percebe? Fica inócuo, acaba sendo tolo esse tipo de equívoco. Então, qual é a sugestão que eu trago? Ok, nós temos que botar foco, nós temos que prestar atenção em todos esses indicadores, eles são importantes, nós temos que monitorar e perseguir vários desses indicadores permanentemente, porque aí a gente vai otimizando os nossos resultados. Então, como a gente faz? Qual é a sugestão que eu dou? Vamos estabelecer um ou dois no mês. Esse mês tem o volume de vento, a minha meta, eu vou trabalhar tantos dias no mês, a minha meta diária, então, é tantos reais, ou do mês é tanto, semanal, enfim, não importa como se controla, mas vou trabalhar o montante, o valor. Então, quanto eu preciso vender? Aí divido isso pela quantidade de dias e vou saber, então, qual é a minha meta diária. E aí eu calculo em média quantos clientes eu atendo por dia e eu sei, então, já tenho uma ideia aqui que eu tenho que buscar como meta em termos de volume de vendas. E aí, mais um ou dois indicadores que eu monitoro. Por exemplo, o ticket médio, esse mês eu vou controlar o ticket médio. Então, eu acompanho como eu estou fechando as vendas, qual o valor das vendas que eu estou fechando, porque às vezes estou ficando muito em promoção, não estou oferecendo os produtos mais caros, não estou sabendo trabalhar os planos de pagamento que a loja tem para propor, aumentar itens na venda, ou então agregar itens mais caros. Enfim, eu vou colocar foco nisso. No mês seguinte, não, vamos trabalhar PU, venda com peça única, com só um item. Esse é um indicador que nem todas as lojas acompanham, que é o seguinte, quantas vendas você fez, e das vendas que você fez, quantas que você colocou só um item. E aí a gente vai olhar, é assustador. É comum encontrar em lojas, assim, 65% das vendas com peça única. Só foi um item, ou seja, não se fez a venda adicional, não se trabalhou o complemento da venda. E aí você começa a olhar isso em relação à equipe também, e há distorções. Então, mês que vem nós temos sempre um montante e um indicador. Um exemplo, a PU, vamos trabalhar o PU, qual é o percentual de peça única, de vendas com peça única, para a gente otimizar, melhorar, colocar mais itens. E aí, consequentemente, você melhora. Os indicadores são todos integrados. Se você trabalhar a redução de PU, ou seja, a quantidade de vendas com só uma peça, você vai colocar mais peças, mais itens na venda. Na verdade, quando você faz isso, automaticamente melhora o PA. Se você melhora o PA, tende a puxar ticket médio. Percebe? Então não há necessidade de você trabalhar ao mesmo tempo todos os indicadores em conjunto. Fica difícil de controlar. Então, o ideal, a sugestão é, estabeleça um ou dois no máximo, e com uma ferramenta simples de monitoramento, que você tenha como controlar, como acompanhar, aí sim eu sei quanto que eu estou vendendo, se eu estou atingindo minha meta e quanto que eu estou ganhando. Concorda comigo? Como é importante a gente ter ferramentas objetivas, metas claras, e como que eu vou fazer para atingir essas metas, de tal maneira que isso seja motivador, e não um complicador na minha cabeça. Beleza? Então é isso. Sucesso nas vendas. Eu te vejo por aí. Um grande abraço.